O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu os impactos socioeconômicos das chuvas de verão e das mudanças climáticas. O encontro também serviu para projetar as atividades do grupo em 2024, com sugestões de diferentes setores da economia que devem ser trabalhadas nas oito câmaras setoriais do Fórum. O encontro contou com a presença de diversas instituições, como a Casa Fluminense, organização de sociedade civil que trata das questões da região metropolitana, do SEBRAE-RJ, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a FETranscarga, Federação de Transporte de Cargas, que tem sofrido muito com os prejuízos causados pelos temporais. O momento é de unir forças, debater soluções e minimizar o impacto ambiental. Os planos nos municípios que precisam ser executados, precisam ser pensados, o déficit que nós temos de servidores públicos para que possam estar ajudando e colaborando na elaboração desses planos, nosso Estado é um Estado que vem envelhecendo nos quadros de servidores e precisa ser recomposto. A possibilidade de união de forças, através até do BID, nas soluções de propostas aqui do Estado, para que tenha recurso financeiro e possam poder subsidiar, dar esse amparo financeiro para que os municípios e o próprio Estado realizem os seus planos, façam a sua entrega e a execução. Debate e diálogo sempre ajudam e o fórum é formado por entidades de alta respeitabilidade na produção de conhecimento em diversas áreas. A gente vai da área da engenharia ao desenvolvimento econômico, e isso passando pelas universidades, pela academia. Então, eu entendo o fundamental. O debate é o exercício da democracia. E a partir da democracia, ou seja, o debate, nós vamos criar soluções, nós vamos ouvir ideias, nós vamos perceber o que está acontecendo e tentar criar uma estratégia para que a gente possa minimizar qualquer coisa que possa acontecer com o Estado, principalmente nas questões climáticas, que são tão importantes nesse momento agora, no momento atual, não só do Rio, não só do país, como da humanidade. Através do painel climático elaborado pela Casa Fluminense, foi realizado um estudo sobre a situação da região metropolitana. Ficou constatado que, de 22 municípios, só a capital possui o chamado Plano de Mitigação e Adaptação para as Mudanças Climáticas. Em 11, não foi possível encontrar planos de contingência de proteção e defesa civil nos portais municipais. Um outro alerta foi dado. Quatro municípios não possuem planos de saneamento. Japeri, Paracambi, Queimados e Seropédica. Em sete cidades, Belfor Roxo, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Nilópolis, Rio Bonito e Tanguá, existem planos de saneamento, mas não há coleta e tratamento de esgoto. A gente tem um quarto da população do Rio de Janeiro que tem coleta e tratamento de esgoto. Isso quer dizer que 75% quase da nossa população não tem acesso a um direito básico fundamental para a sobrevivência. O Rio de Janeiro também é responsável por mais de dois terços das mortes por desastres naturais de todo o país. Acho que o retrato do Rio mostra um pouco como é a necessidade da criação da Secretaria de Emergência Climática e do Rio ser o primeiro estado a fazer isso. A gente tem aqui maus exemplos de falta de planejamento dos municípios e de falta de fiscalização do poder público. Não é só a população que sofre com os temporais. As empresas, que são geradoras de empregos, impostos e desenvolvimento, também são prejudicadas. Com isso, as despesas precisam ser equacionadas. Além do CPF atingido pela chuva, as famílias que ficam desabrigadas, muitas delas trabalham na sua própria residência, tem negócios na sua própria residência, podem também ser impactados. Então, o que a gente tem trazido para a reflexão é o seguinte, além do CPF, um CNPJ também pode ser atingido pela chuva. E quais são as políticas públicas e medidas que nós, enquanto poder público, estamos tomando para minimizar esses impactos? Você tem, sim, soluções localizadas que podem minorar o problema. É preciso que haja vontade política, é preciso que haja planejamento, que as coisas possam ser feitas de uma forma ordenada. Um outro setor muito prejudicado pelas condições climáticas é o de transportes, que atua em todas as áreas e que precisa de um apoio dos governos. Apresentamos algumas sugestões para o Fórum da LERJ. Colocar na grade escolar o tema condições climáticas, apresentar para a Prefeitura a obrigatoriedade do uso do plano diretor, porque ali constam muitas obras de execução de infraestrutura e que não são realizadas. Então, são essas atitudes de toda a cadeia que a gente vai conseguir melhorar essa situação, porque todo ano é a mesma coisa. Vem a época de chuvas, aí tem os bueiros todos lotados, que a gente não tem uma constante na limpeza dos bueiros, na captação das águas de chuva, para que sejam levadas para os rios que tenham condições de recebê-las sem esse prejuízo todo que causa a população e a sociedade carioca. A gente precisa realmente, de fato, efetivar programas de Estado. Programas de governo não têm continuidade. Programas de governo são interrompidos. A gente precisa de programas de Estado ininterruptos e que possam efetivamente, independente de quem governa, de quem sai, de quem entra, que partido político ou não vai estar governando ali, que figura política ou não estará governando. Um programa de Estado beneficia os seus cidadãos, porque eles não são interrompidos, eles não são descontinuados e aí sim traz resultados efetivos na vida de cada cidadão.